Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao meu canal, pois é, eu estou num cenário novo, eu sei que a qualidade de imagem da câmera está uma porcaria, eu peço desculpa, mas eu estou sem bateria na outra máquina e eu queria mesmo fazer este vídeo e precisava de fazer este vídeo, por isso não me julga, está bem? Tá, então é assim, o vídeo que eu tenho para fazer hoje é produtos exterminados e eu estou aqui com um cabelo esquisito, o que é que se passa contigo? Não, não há nada a fazer, é pronto, tá, 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 ok, ok, whatever, continuando, é o vídeo de produtos exterminados, eu preciso deixar alguns vídeos feitos, como vocês sabem, eu tenho estado a trabalhar, e então só tenho conseguido pôr vídeos ao sábado, e não sei se este vai para o ar sábado, provavelmente deve ir para o ar é no domingo, por isso, é, se desculpa, pronto, então é assim, vou começar por o vídeo não ficar muito longo, e até parece que a qualidade está assim, então o mapa parece que está um bocadinho mais bronzeado aqui, não, não, eu não estou, isto é efeitos da câmera, espetáculo, ah, deixe-me com bronze, ah, é, velho, então eu terminei este produto ao contrário, ah, este produto aqui da Garnier, ah, são toalhitas desmaquilhantes, eu odiei isto, ah, isto diz que ilumina a maquilhagem à prova d'água, mas, não, não, ah, isto não ilumina nada, 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 isto é bom para quando tipo, por exemplo, estamos a fazer algum vídeo e a mostrar-se fotos para estarmos a limpar os dedos, porque, não, 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 ok, não gosto, ah, terminei este shampoo, eu sei que isto ainda tem um bocadinho, mas eu não consigo tirar este bocadinho do fundo, e vocês sabem que eu não gosto de furar embalagem, terminei este shampoo da Ibu Rocher, este é, para cabelos castanhos, tem quiotina, e eu já tenho um gato a brincar com não sei o quê, e eu estou a fazer um vídeo gato, ah, pronto, isto é para cabelos castanhos, eu gostei dele, ah, dá um brilho bom ao cabelo, gostei, mesmo, muito dele, agora, outro shampoo que eu terminei, terminei este aqui, da Thay, cala de pantufa, que eu estou a fazer o vídeo, silence, ah, terminei este shampoo aqui da Thay, ah, isto, segundo o que diz, tem creatina pura e líquido dourado, ah, gostei, mas eu não vou voltar a comprar por causa do preço, porque, é assim, eu consigo encontrar shampoos que fazem a mesma coisa que este, muito mais barato, mesmo, mais barato, por isso, não, não vou comprar por pósito, mesmo, por causa do preço, terminei este condicionador, da Ivo Rocher, cala de pantufa, da Ivo Rocher, ah, este aqui é para cabelos espinhados, eu gostei deste produto, gosto deste produto, e vou voltar a comprar, PANTUFA, eu vou voltar a comprar, agora, terminei de gelo de banho, este gelo de banho aqui, da Ivo Rocher, isto foi uma edição de Natal, eu... ah, isto tem um cheiro tão bom, eu adorei isto mesmo, gostei mesmo, 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 terminei, ah, este só de horizonte da Ivo Rocher, este aqui é o, ah, amêndoa da Califórnia, ah, este é sem seis de alumínio, sem parabéns, e sem álcool, é assim, ah, eu tenho pena por um lado, porque a Ivo Rocher, ah, não é, deixou de fabricar este produto, ele tem este produto, mas já é antitranspirante, não é sem seis de alumínio, não é nada, eu como sou alérgica a alumínio, eu tinha optado por estes, agora, vou ter de substituir pelo de Romain, ou o de Chá Verde, que são os únicos que têm aqui um zerozinho, aqui, zero, ok, são zero, e eu adorava-o, o cheiro disto, isto chega a mesma amenda, isto chega a pão barra, é realmente, 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 terminei este shampoo, este shampoo que faz pandan com o condicionador, é da mesma linha, daí eu vou Rocher para que eu podes pintar de saladura isto, e vou voltar a comprar, tu gostas dos meus produtos, não é para duro, ok, pronto, eu lavo o cabelo como deve ser, adorei mesmo este, muito, este ainda tem um bocadito, mas lá está, eu não consigo tirar, eu não consigo, não consigo, e vocês já sabem que eu não, já estou a dizer a mesma coisa a mais do que, um monte de coisas que eu estou a dizer, isto que eu não gosto de durar as embalagens, se calhar é melhor eu pôr aqui um trem, eu não gosto de durar as embalagens, pronto, terminei este shampoo, da Avon, bom, este aqui era com, paunilha e salando, adoro o cheiro, eu gostei mesmo, este cheirinho, e eu vou voltar a comprar, que eu gosto, o cheiro do banho, tá bom, terminei este, já levo limpeza facial, é assim, isto já está terminado há um tempo, só que eu enfiei o para dentro de uma gaveta, esqueci de vos mostrar, então pronto, terminei este, este faz parte da gama daquele que eu tenho no projeto, tanto do tónico, como do gel de limpeza facial, este aqui já está terminado há um bom tempo, mas eu esqueci de mostrar, isto é da Avon Natural's Air Ball, este assim, gostei dele, Gostei dele, vou voltar a comprar, já tenho ali outro, não é, vou voltar a comprar, já comprei outro, igual, isto é aquele liquidzinho cor-de-rosa, que convém diluir em água, porque se nós não diluirmos em água, parecemos, temos tipo fogo na boca, ar para caraças, mas gostos, e o drill classic, gostei. E por último, terminei, uma coisa do projeto, terminei, o gel de limpeza facial da Oriplum, este é o Pure Nature, Organic, Tea Tree and Rosemary, Purifying Wash and Tone Gel, pronto, isto é um gel de limpeza e tónico, ao mesmo tempo, é com... Tea Tree, e Rosemary, pronto, eu gosto de todos, já não vou voltar a comprar, não, porque já não existe esta edição, também. Não vou voltar a comprar, só por causa disso, porque deixaram ter. E pronto, está terminado, não tenho aqui mais nada, não, nunca, não tenho aqui mais nada. E pronto, o vídeo está terminado, espero que tenham gostado. Desculpem isto também ter sido assim um vídeozinho curtinho, e ter poucas coisas para mostrar, mas pronto, como eu já referi no início do vídeo, eu estou a trabalhar, e então eu tenho tido pouco tempo, até mesmo para compras, eu tenho tido pouco tempo. Por isso, calma, muita calma, tá bom? Ok, até o próximo vídeo, subscrevam o canal, deixem likes, comentem, beijinhos, até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.